Papa Francisco defende o Lula e esse assunto deu o que falar nas redes sociais. Salve, patriotas! Ara Oliveira falando. Eu vou mostrar pra vocês agora o que o Papa Francisco falou do Lula. Se você gostar desse vídeo, deixa um like e compartilha pra geral. Agora vamos para as informações. Lá vem o Papa. Francisco diz que Lula foi vítima de fake news. Em 2017 e 2019, o petista foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Segundo o Papa Francisco, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi vítima de fake news, no julgamento que levou o petista à prisão em 2018. Conforme Francisco, o processo de Lula criou uma atmosfera que favoreceu o julgamento. É um caso paradigmático, declarou o Papa Argentino em entrevista ao jornal espanhol ABC. Pois é, galera. Agora eu quero saber de você a sua opinião. Vocês concordam com as palavras do Papa Francisco? O Lula é inocente? Sim ou não? Deixa nos comentários. Compartilha esse vídeo pra geral. Um salve e até já.